A casa é minha De qualquer Quando o Silvio Não tem rival Para estrovar E por isso Não teremos combate Com o Brock Lesnar O Silvio gostava O Silvio gostava De facto De ter Temos ali já 2.000 DSP O Silvio a ver Se compra ali Uns Uns E tem quantos VCs 42.000 VCs Amigos Será que o Silvio Fazendo aqui Um Skills 9.000 Showoff Que transconvenciam Em curso De novo Não Não Especial Elimination De Chambra Não me interessa O Leather também Não Lá está Amigos Os VCs São muito Muito Complicados É muita Caro Mano Olhem Isto Como é que é Possível Os Oh My God Moments É que dá Escape Artist Leather Finisher Pod People Se vocês acharem Que algumas Destas Vão a mesma Pena Diga nos comentários Alguma destas Que o Silvio Consiga Comprar Porque uma parte Não tem É só Consiga Comprar Desde 9.000 E Se calhar Não vale a pena Estar a gastar Dinheiro Nisto Não sei Digam vocês Nos comentários Eu sei que tenho SP E tenho 2.000 e tal O Silvio Vai fazer isso No próximo episódio No meio da semana O Silvio Faz isso Do Upgrade Para Para Ficarmos mais fortes Amigos Outra coisa Muito importante O Silvio Falou No último episódio E vou voltar A falar Neste Porque Há pessoal Que se calhar Não viu o último E vê neste Ok E O Silvio Disse Que até o próximo Até o próximo Purperview Se não conseguir De facto Lutar pelo título Intercontinental O Silvio Vai Deixar parte Do título Intercontinental E vou passar Para o título Principal WWE Heavyweight Championship Que neste momento Acho que é S7 Amigos Porque De facto Daqui a bocado Estamos no WWE 2K Para 17 Está quase Daqui a bocado Sai E o Silvio Anda aqui No Intercontinental E o SA E não sei o que E depois Não chegamos Na WWE Porque Estamos nos 100 episódios E não avançamos De facto E o WWE Tem mais Catecinos Mais história Envolvente E neste aqui Não se passa Neste Nunca o mel Ok Muitos de vocês Seram afilos Não sei o que Desafia Lutadores Estejam acima de ti Chegamos aqui Não há um Amigos Não há um Que esteja acima de mim Não sei se o Ryback Não está Deixa eu lá ver Agora só por curiosidade Vamos aqui ver Está o Bad News Barrett Mas isso não Não me dá nada Eu para desafiar Tinha que ser O Goldust O Goldust É que eu tenho que apanhar Bem Vamos ver o que é que dá Vou lançar este combate Com o Brock Lesnar Provavelmente não vai acontecer Mas Esperar que Ele aconteça Amigos Ontem Ontem não Ontem não Novo episódio De NBA O Silvio explicou isso Na live de 6 Amigos Desculpem aqueles Os fãs de NBA O Silvio vai voltar Com o NBA Se calhar até meio da semana Não sei Mas é difícil O Silvio tem andado Fazer mais lives Surpresa durante a semana E Com o tempo que o Silvio tem Depois fico com menos tempo Para gravar vídeos Mas vou tentar fazer um esforço E tentar não falhar Com o NBA Porque eu sei que está sempre Pessoal à espera Do vídeo de NBA Com o Freak E E fica Isso eu não gosto De não o trazer Mas vai voltar a NBA Na próxima semana Sempre falta Com a 7MA Ui Falta aqui uma cena Muito importante Muito importante Que é os meus fones Os meus fones Será que ninguém vai invadir Quer ver Ninguém invadiu Amigos Será Será mesmo Que não me vão invadir Isso era brutal Iamos lutar contra Brock Lesnar Iamos ver Amigos Depois daquele último combate Em que vocês viram Como é que aconteceu A situação Foi de facto Muito Trilhe De perder Daquela manada Acho que era a única maneira Que íamos de perder Porque Estava a dominar Completamente E apresenta-lhe o reino Desde Minneapolis, Minnesota Weigh 286 pounds Brock Lesnar Ah, esta matcha Vai ser emocionante Eu posso quase garantir Tanto muito tempo Vai para uma superfície Como vamos ver Aqui hoje Amigos Brock Lesnar É a próxima capa Da WWE Cada vez mais Main roster Amigos Também Acho que é neste mês Acho que é lá para fins de julho Que ocorre o draft O que é isto? O que é isto? O Seth Rollins Já sabia que tinha que aparecer Alguém neste parque Neste combate Toma Isto O que é que o Seth Rollins quer de mim? E do Brock? O que é que ele poderá querer? Amigos Ele está para ajudar o Brock O que é que o Seth Rollins? O que é que o Seth Rollins? O que é que o Seth Rollins? Já não bastava ser Lutar contra o Brock Lesnar Quanto mais ainda viram o Seth Rollins para o ajudar Tipo What the fuck? Estão ainda aqui Já está Mas futear Estão ainda com a sua atenção Com um ataque vicious Amigos Eu sei que muitos de vocês E o Cils não falou disso Esqueci-me É my bad E muitos de vocês Caralho já estão a perguntar Cils então Os truques Os truques novos Que eu disseste que ias mudar E não mudaste E não sei o que Eu peço desculpa amigos Mas passou completamente E agora é que eu estou me a lembrar Continuo com os truques Do Dinambrose Mas no próximo combate Já vamos ter O Cils não vai divulgar já Quem é O vencedor Porque não contei os votos E ia ser injusto Com alguém Com o pessoal que andou Ia votar Houve muitos comentários Eu sei que houve O Cils Para o próximo episódio É meia da semana Não percam Porque vai sair Uns truques Do jogador Do lutador Mais votado por vocês Hoje o episódio não Mas Aqueles que estiveram na live Sexta-feira Se calhar Têm mais noção Do que é que o Cils está a dizer E o porquê Se calhar Porquê que isso aconteceu E o Cils De enervar-se Amigos Não interessa Vamos lá O combate O Cils está a voltar Isso é o que interessa Mais um combate épico É o que se espera Vou começar a ganhar A frente do ataque Mas Agora O Cils a dar A volta da situação Amigos Amigos Os votos, se vocês querem ainda votar para o próximo lutador que vai encarnar as signaturas e os finis, vocês já sabem, se não é preciso estar a explicar de novo, não votem neste vídeo, vão votar ao anterior, porque o Silvio vai contabilizar terça, quarta-feira, os votos todos, por isso passem no vídeo anterior e deixem lá o voto da personagem, porque se votarem neste, o Silvio não vai ver neste, ok? Neste posso ver, vou ver os comentários, mas não vou ver a cena das contas, depois apontado no caderno, toma 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 Nem pensem. Nem pensem que isso vai acontecer. Anda aqui. Anda aqui. Já estou o mesmo com a signatura, amigos. Quer ver se faço a signatura? Por acaso, ainda bem. Por um lado, ainda bem. Quer ver porquê? Olha aqui. Ai, safa-se a sério, bro. Não, mano. Ai, safa-se outra vez. Vou tentar fazer aquela signatura, amigo. Não, cara, mano. Não partas a cabeça, por favor. Tenho tanto cuidado com esse penteado e tu estás tendo para tentar de murchá-lo. O que vai fazer, maluco? Olha, vai-me partir ao meio. Oh! Estou lá, já, amigo, chato. E vai fazer outra vez a mesma cena, não? Não. O que está a fazer? Oh, meu Deus! Como se a faz? Sabes disso, não sabes? Sabes disso, não sabes? É isso. É isso, meu irmão. Oh, mas será que é agora, amigos? Eu consigo fazer a paca-a da signatura. Anda aqui. É isso. Ah, não, 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 por favor. Suplex City! Come on, Seth Rollins. Eu ia fazer o... Para aqui na signatura, não é? Vai te lixando. Vai te lixando. Wow, wow, wow. Son of a fuck. Amém, fiquem atentos. Hoje é domingo. Amanhã, segunda-feira, poderá aparecer live à noite. Não sei, mas... Fiquem atentos. Já sabem que às segundas nunca há vídeo. Mas live à noite pode aparecer. Live se aparecer é... É aquelas horas... Live da meia-noite. Já não tem signatura, bem? Vai ter que ser finisher, amigos. Vai ter que ser finisher! That it is the Denham Bros! Oh, my God. Já me está enervado. Isso é complicado, não é? One, two... Aí é a série setor 11. Esse cara está a brincar com a minha cara. Meu pichuário, isso faz tempo. Vou te dizer com quantos paus fazem uma canoa, setor 11. Vou te dizer com quantos paus fazem uma canoa, setor 11. Deves ou não? Me também. Eu tenho desistido, mesmo tentando descobrir o que eles vão fazer na próxima. Eu só sento de volta, assistindo e gostei. Temos de assistir. Um injeito de neve não é algo que se levante. Oh, uma vez que saibas do ringue, qualquer coisa pode acontecer. Não, meu Deus, isto está injetado, lá vejamos. O que ele está injetado, amigos? Está aparecendo ali injetado. Acho que ele foi... Ah, foi expulso! Foi expulso! Ah, foi expulso! Agora com o PM. Se eles claramente a demonstrar a sua força aqui no combate contra Brock... Oh, que fúria! Está vermelhão na cabeça! Temos 77 de momento, onde vamos tentar chegar aos 100 para fazer a signatura. He's not going to give up! Ah, man! This has been physical! Come on, come on, Cils. Por favor. Moves like that, can't say, you're reporting more than hurtful. Agora vai, agora vai, list. Temos signatura, vamos acabar com o Brock Lesnar. Já não há Seth Rollins também, porque Seth Rollins já foi corrido. Bem jogado, Cils. Estou muito cansado neste momento. Ande aqui, anda aqui que já vou dizer como é que é. Anda. Isso. Não tem que se... Oh, e dizem... E safa-se. Não safa-se nada! Pum! Aí a vai buscar, ele diz, brutal, brutal, brutal. Calma, tem aqui mais uma peridinha para ti. Deixa lá se... Ah, se termina de subir. Ah, porque ainda não tinha essa mina, pensei que não estava a dar, hein? Finalmente conseguiu fazer a signatura do Dean Ambrose. Por acaso, caiu bem não ter mudado já os truques. Aí está, dirty deeds, abriu a cabeça ao Brock. Aí está. Monday Night Raw. O Brock Lesnar está completamente perdido. Vamos ver se é a hora que acaba. One. Two. Foda-se, sério. Ele safa-se e ganha a signatura. O combate vai continuar e neste momento fica mais complicado para o Silvio. Conseguir uma vitória. A beast is... Uh, e abri-lhe a cabeça, o gajo na terra deve estar na nada. Continuo. Mas vou tentar determinar o combate agora. Suplex City. Bora, Silvio. Mais rápido, Silvio. Bora, Silvio. One. One. Two. E o combate vai continuar e o match vai continuar. Eu amo isso. Mas não há jeito nesta manhã. Ele está quase com o finish, amigos. Uh. Um ban. Vai buscar-se. Cinco pontos para o PISGAL. Um ban. Um ban. Vamos arrancar uma vitória hoje, amigos. Contra o Brock Lesnar. Two. E ele safa-se. Drop! Uh, um serioso knockout blow. Uh, vai para o topo. High risk. É agora, amigos. É agora. Ou é nunca. Ah, acabou para ele. Acabou para ele, amigos. Sem signature. One. Two. Uh, não é, amigos. Eu assim não vou conseguir ganhar o combate. Estou completamente acabado em termos de stamina. E ele tem um finish, honestamente. Se ele não para e continua a atacar, a melhor defesa é o ataque, amigos. As coisas como isso colocam todas as carreiras na linha. Sim, você está certo. Isso vai muito longe. Não necessário para algo assim. Porque ele, com o finish, pode acabar com o combate, amigos. Neste momento, estamos aqui num grande impasse. Tudo pode acontecer. Piu! Brock não desiste. Crossline! E mais uma tentativa de silas. Vamos ver se é agora. One. Two. E não, Brock. Safar-se mais uma vez, que combate mais um epic, amigos. WWE no canal do Silzy. 79% de química. Um golpe. Aqui, Silzy vai mostrar todo o seu potencial. Jogo de pé. Bem jogado. E vai buscar. Scoop Slam. Mano, você pode sentir isso no top da Arena Deadgum. Será agora? Que broca cai, amigos. One. Two. E ele sabe fazer outra vez. Estamos com o combate de quatro estrelas a caminhar para as cinco, amigo. Ah, não há um descanso nesse cara. A P.C. Ele levanta. Se ele continua com o finisher. Bulldog! Oh, meu Deus. Estou aqui hoje hoje. Vai ser a mão. Olha isso. Olha isso. O Arm Trap Cross Legs STF. Isso vai fazer. Esse é o mais longo nome da história. Arm Trap Cross Legs STF. Nunca consegui apanhar aquela cena. Juro-se. Bem, estamos assinando tudo. Vamos para o finisher. Se ele não safar agora do finisher, acabou para eles. Amigos, tem que acabar. Não pode ser de outra maneira. Não pode. Dirty Dits pela segunda vez neste combate, amigos. Pela terceira. Acho que eu vou até. Acho que a segunda partilha da cabeça é ao pinfall. E o Brock vai dizer, vai cair. Tem que cair, amigos. A besta tem que ir. Two. Way. Yes. Winner by way of pinfall. Vai buscar. Oh, meu Deus. Não havia amor perdido nesse match. E olhe o impacto nesses highlights. Oh, que movimento fantástico. Aquele de Brock. Mais uma grande vitória. Amigos, a voltarmos às vitórias. Podíamos ter quem perfeitamente no último combate. E o que é o veneno? Nene. Nene. A grande vitória da noite. Às vezes, ele tem que ir a intermeter-se no nosso caminho. Aquele título que ele tem. Vai passar para cá. E tudo se promete que é para breve. E o Seth Rollins continua aqui com uma ligação muito má em relação a mim. Amigos, vamos terminar. Mais um episódio épico de WWE. Espero que tenham gostado, amigos. Espero que estejam a ter também um ótimo domingo. Um resto de ótimo domingo. Bem-vindo de volta ao show. Bem-vindo de volta ao show. Esse é o meu guest hoje. O que é que ele quer? Vamos falar sobre Seth Rollins. Ele interrompou o seu match hoje em dia para ambliçar você. Você tem alguma dúvidas que você quer compartilhar sobre isso? O que é que ele vai dizer, amigos? É tudo parte do negócio. Ele não está no meu nível. Eu estou sempre pronto. Ele deve estar assustado. Eu vou dizer que eu estou sempre pronto. Eu vou dizer que ele não está no meu nível. Ele não está no meu nível. Ele não deveria mesmo estar no ringue com mim. Eu vou fazer um trabalho rápido com ele e vou continuar a coisas mais grandes e melhores. É tudo que eu tenho que dizer sobre isso. Vocês dois estão se torcendo muito, amigos. Está se tornando em uma rivalidade para você? Neste momento, Seth Rollins tem o título que o Seus não está a lutar. Vocês dois estão se torcendo muito. Eu estou para o desafio. Eu posso, posso. Ele está tentando começar uma guerra que ele não pode terminar. Isso é tudo bem. Estou pronto para o desafio. Eu só espero que ele esteja pronto para a luta da vida dele. Isso não é só uma rivalidade para mim. Ele está se torcendo entre mim e o que eu quero. E ele vai logo se desprender. Vai aquecer, amigos. Promete aquecer. Rivalidade com Seth Rollins. Não sei até que ponto isto vai dar, amigos. Mas deixem a vossa opinião nos comentários. Não é aquela rivalidade que nós queríamos por causa do título intercontinental. Mas acaba por ser uma rivalidade interessante. Mais interessante do que aparecer um Budalz. Ou um sei lá como tem aparecido, amigos. Enfim. Vamos ver o que é que dá. E se calhar termos já por aqui, amigos. Porque se não vai fazer mais. Já temos um vídeo enorme, enorme, enorme. E se eu já está a gravá-lo bastante tarde, amigos. Espero que tenham. Sejam até mais uma vez. E o Rankings em Coisa. Oi, boa. Subimos para sexto, amigos. Passámos do... Ia, iá. Subimos para sexto. O que é bom, amigos. Finalmente subimos aqui uma posição. Temos aqui novidades boas. Mas assim ainda estamos longe daquilo que queríamos. Chegar ao number one contender antes do próximo proprio view. Não se promete ser nada fácil. Amigos, já sabem que para eu votar no lutador que vocês querem que o Silvio encarne a cena de signaturas e finishers, passem no vídeo anterior. Votem lá com o hashtagzinho. O Silvio vai contabilizar na meia da semana. Entretanto, ficamos aqui com o nosso adversário, nosso rival Seth Rollins. E uma luta para o meio da semana também ali com o Jack Swagger. Amigos, espero que tenham gostado. Deixem aquele likezão. Já sabem que isso sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E... Oi, haha. Oi, 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 oi,